Gente, vocês sabem onde eu tô hoje? Aqui na Amarelo Manga. Uma loja incrível que já me conquistou, as peças são lindas. E eu vou conversar com a Flávia, que é a gerente da Amarelo Manga aqui no Catuaí. E vai falar um pouquinho da coleção que já chegou de verão. Apesar que o inverno ainda nem foi embora, mas com esse calor, mas vocês já estão recebendo a coleção de verão, né, Fátima? É, a gente antecipa pelo próprio cliente, né? O cliente já tá no verão, então ele não consegue mais comprar uma peça inverno. Então a gente já tá com a coleção completa, toda de verão. Vamos falar um pouquinho do que a gente mostrou. A Nicole começou usando esse vestido que tem gripe. Então, assim, é um vestido mais comprido, um vestido esvoaçante. Fala um pouquinho dessa coleção que a gente mostrou. Esse vestido, ele é um estilo boio, né, borrou. Então, assim, ele tem todo o complemento de quem quer ficar mais hippie chic, essa coisa bem borrou, essa menina descolada, coloca um óculos, cabelo bem solto, esvoaçante. Combinou bem com a Nicole esse estilo, né? Exatamente. Então, pra essa moça que gosta mais desse estilo. Isso. A gente mostrou esse vestido, né? É um vestido com a estampa de corujinha em cima e corujinha embaixo? É, na verdade, é um vestido que ele tem umas sobreposições de estampa, né? Ele tem uma estampa só de coruja embaixo e ele tem localizações de liças que vão usar muito. E a corujinha, ela também virou um clássico, então tá em todas as coleções. O tecido também usado muito agora na amarelo, manga, é o neoprene, que é o tecido de roupa de surfista, não é isso? Exatamente. É um tecido que é bacana porque ele tem a suavidade, né, de frescor e ao mesmo tempo ele encorpa a pessoa, deixa a pessoa bonita e não dá aquelas marcações. As marcações. Depois também a gente pode ver, assim, muito o plissado, né? O plissado com o bode, a cor do plissado. É, o plissado, ele é tendência geral nessa estação e ainda continua pro próximo inverno, né? E os listrados diferenciados é o que tá acontecendo agora. O bode é uma peça muito, muito, muito pedida agora nesse momento. Aí também tem as roupas que as menininhas gostam, que são os vestidinhos de malha, como esse aqui que a Nicole tá usando, um amarelo com uma estampa bonita que tem um uva. É, a estampa localizada, ela é bem forte também nessa estação e a nossa estampa, como ela é exclusiva, então poucas pessoas vão tá vendo na rua essa estampa. Então o nosso cliente, ele tá ficando cada dia mais exclusivo. E ela usou com um brinco, assim, uma boca, um brinco legal. É, muito bacana. Convida com esse estilo de roupa. Exatamente. Quando mais acessórios você colocar, colocar com tênis, você demonstra que você tá dentro da tendência. E aí a gente finalizou também com uma calça, muita estampa. Percebo também que vocês têm muita estampa, né? E a gente pode misturar a estampa com o brilho, Fátima? Sem medo? Sem medo de errar. Quando mais você misturar, mais você vai tá mostrando que você é tendência. Então você usar a estampa com tênis, com brilho, não impede nada que você vai tá dentro da moda. Bom, eu não poderia deixar de falar do look que eu tô de abacaxi, porque quem acompanhou também, as blogueiras tão falando, esse ano vai usar muita abacaxi, melancia, essas estampas de frutas, não é, Fátima? Sim, as frutas são em evidência, mas o abacaxi, com certeza, ele vai ser o it da estação. Eu comecei escolhendo essa shocker. Posso usar sem medo, né, Aninha? Sem medo. É o manche do verão, é o que tá vindo agora pra revolucionar, dar uma sensualizada num look super moderno. E a gente pode, mas normalmente a gente tem que usar a shocker com decote redondinho? Ou a blusa pode ter um Vzinho? Assim, o V, ele dá um ar diferenciado, não fica muito bonito. Mas se você usar com um decote mais redondo, um decote ombro a ombro, uma ciganinha que tá usando agora, mostrando os ombros, não tenha medo de mostrar os ombros, ouse, o verão é pra isso, o verão é pra ser ousado, pra ser descontraído, pra ser um sexy sem ser vulgar. Olha aí, vamos falar dos acessórios aqui da Amarelo Manga. Olha, bolsa, um charme aqui, olha, peludinho, mochilas, jeans bem descolada, olha. Em relação às bolsas, o munch deste verão que tá vindo agora é as bolsas que lembram um ar meio hippie, um borrô chique que tá aí há muitos verões já, mas vai continuar sendo tendência. Os pomponzinhos, agora é os queridinhos de todo mundo. As mochilas, nunca teve tão em alta igual agora. O pessoal tá se apegando na mochila, tá adorando as mochilas, porque além de ser muito confortável, é grande, né? E nós que somos mulheres, adoramos bolsas grandes. Quero colocar tudo o tempo. Sim. E elas, principalmente no jeans estampada, não tenha medo de exagerar nos broches, porque os broches agora também são o que tem. Os acessórios de acrílico, principalmente os broches de acrílico, lembrando os spikes, das calças, assim, bem um hip, essas coisas, assim, de uma mistura dos anos 90. Não tenha medo de misturar. Me and I feel for you It's only now I felt the wheels of motion Slowing down for you Slowing down for you It's only now I felt the wheels of motion